Um dia diferente para as crianças e adolescentes assistidos pela clínica pedagógica professor Heitor Carrilho, responsável por atendimentos multidisciplinares voltados para crianças especiais. Em alusão ao Dia Mundial do Autismo, celebrado neste mês de abril, dentro da programação, aconteceu um passeio de trem para os pacientes da instituição. Pensando nessa data, a gente programou uma semana toda especial, que acontece de dois, a gente iniciou na caminhada mesmo do autismo, lá na Via Concheira, e vai até o dia 6, quinta-feira. Então, todos os dias a gente tem uma programação especial e hoje é o nosso passeio de trem. Sair um pouco da rotina da escola, casa e terapias diárias faz toda a diferença para essas crianças e familiares, já que momentos de lazer contribuem para a socialização e a comunicação dos pacientes. Nossas crianças com autismo, elas têm uma grande dificuldade dessa socialização. Então, esse momento que a gente traz para a rua, para a questão funcional, que faz parte do dia a dia delas, é um momento muito rico e a gente fica muito feliz de estar contribuindo com isso. São 25 pacientes da instituição e 25 acompanhantes que embarcaram na estação de trem da CBTU com destino a Seramirim. Um momento bastante esperado por todos, de promoção ao lazer, a interação social envolvendo pais, filhos e equipe multidisciplinar. A expectativa era grande entre as crianças e adolescentes que iam viajar de trem pela primeira vez. Cada um com o seu jeitinho, demonstrava alegria e ansiedade ao mesmo tempo de vivenciar esse momento. Em 2012, por exemplo, eu andei já andei com minha avó, com minha irmã, mas lá para frente eu já tinha esse hábito de saudade. Fazia um bom tempo, mais de 10 anos que eu andava de trem. Vai ser um passeio que vai valer a pena, né? Vai valer a pena, vou levar o resto da vida, o passeio. Para os pais, a programação oferecida é uma boa oportunidade de proporcionar novas experiências e fortalecer os vínculos afetivos com os filhos, de uma forma leve e prazerosa. Normalmente, a gente vai pouco para os lugares e tudo, porque eles são muito agitados e tudo, e às vezes as pessoas não entendem um momento como esse, é bom, porque além dele estar entre os deles, são pessoas que compreendem e é um momento diferente da rotina dele. É ótimo, ele tem a oportunidade de poder conhecer o trem, o maquinista, e fazer esse passeio bem interessante. E aí E aí E aí Obrigado.